Tua presença é bastante para mim, Senhor, e para os lábios a teus pés Para te adorar, me amar, te exaltar, Senhor, te amar, te louvar E dizer que espera sim, teu amor, teu favor, minha alma em mim, Deus arará em ti És meu Deus, meu Senhor, te amar, te louvar E dizer que espera sim, teu amor, teu favor, minha alma em mim, Deus arará em ti Para mim, Senhor, e para os lábios a teus pés Para te adorar, me amar Amém